Parabéns prefeito, parabéns prefeita. Eu sei que a jornada foi difícil até aqui, mas essa luta toda tem muita razão de existir. Você é a representação maior do PT nesse território, você é o grande líder do PT no território que você vai governar agora, você é o Lula, é a Dilma na sua cidade. Agora é o momento de transição. No período da transição, o eleito tem a oportunidade de adotar medidas que vão contribuir para que ele possa iniciar seu mandato com mais segurança. O primeiro passo é formar sua equipe de transição com alguns dos futuros auxiliares diretos, especialmente os que vão ocupar postos-chave como Secretaria de Finanças, a Controladoria, a Procuradoria Geral, além daqueles que vão ter papel relevante para a implementação do seu plano de governo. A prefeita ou prefeito deve se cercar de auxiliares de confiança e de equipe técnica qualificada para apoiar nas decisões e os demais atos da administração, visando maior segurança no desenvolvimento das ações. Algumas leis orgânicas, ou seja, em alguns municípios, tem leis orgânicas que estipulam normas relativas à transição, inclusive sobre a obrigatoriedade de formação de equipes mistas de transição, com representantes da atual gestão e da próxima gestão, da futura gestão, que vão trabalhar juntas no exame das informações importantes para a gestão que está entrando. Daí uma questão muito importante. Garantir a continuidade administrativa é condição fundamental para essa boa governança. Essa continuidade se dá pela manutenção de programas iniciados pelo governo anterior, pela manutenção dos serviços e pela cautela em reestruturar o comando do Poder Executivo. Mesmo nos municípios em que não há normas sobre a transição, é saudável que a prefeita, que o prefeito, procure o atual prefeito ou a atual prefeita que está deixando o cargo para solicitar esse entendimento. Caso esse não tome a iniciativa, claro, uma ação coordenada entre ambos vai assegurar uma continuidade administrativa mais adequada. É importante também que o prefeito conheça a estrutura administrativa da prefeitura para saber identificar se ela está de acordo com o seu plano de governo, ou seja, se estão contemplados os órgãos, as entidades que vão desenvolver as ações prioritárias da sua gestão. Apenas alterações na estrutura, no entanto, não vão resolver os seus problemas, não vão resolver os problemas da gestão. Pode ser que ela até esteja adequada, mas outros aspectos podem impedir o seu bom funcionamento. Nesse caso, para aumentar a eficiência da máquina administrativa, é conveniente examinar antes os processos de trabalho, os recursos humanos, os recursos tecnológicos existentes. O processo de transição, ele envolve ainda solicitar ao prefeito que vai deixar o cargo, a prefeita que vai deixar o cargo, relatórios de gestão, balancetes, dados da arrecadação e outras informações que vão permitir conhecer a situação atual do município. Só assim, você e a sua equipe de transição vão poder planejar a solução dos eventuais problemas. Por fim, a gente sugere você verificar durante o período da transição se as prestações de contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado, órgão similar, ao Tribunal de Contas da União, se for o caso, e aos outros órgãos a quem se deva prestar contas, se foram realmente apresentadas as prestações de contas, se estão em situação de regularidade. Agora, podem existir pendências, pode existir pedidos de informações ou de outros esclarecimentos que terão que ser providenciados, de preferência, pelo executivo atual, a equipe da prefeitura atual. Você vai ter que tratar isso com muito carinho e procurar as informações o mais cedo possível. Claro, de preferência, junto à atual administração. Sobre a formação da equipe de governo, a tarefa de administrar o município é muito complexa. As agências legais e técnicas são muitas. E é positivo que os cargos dirigentes, especialmente os técnicos, sejam ocupados por pessoas que conhecem a máquina administrativa. Para a formação da equipe de governo, é importante que o eleito, que é eleita, conte com técnicos da sua confiança, nas áreas contábil, tributária, jurídica, de recursos humanos, obras, planejamento, comunicação social, entre outras. Para que examinem a documentação recebida da equipe de transição e preparando a constituição do próximo governo. Você vai poder optar pela mudança dos ocupantes de cargos e é conveniente que as substituições sejam feitas gradualmente para evitar a paralisação dos trabalhos, até que os novos ocupantes passem a dominar os trâmites legais e burocráticos. Não estou falando aqui que você não vai começar no 1º de janeiro sem montar o conjunto da equipe, mas dentro de cada órgão é importante ir substituindo gradativamente o 2º escalão, o 3º escalão e por aí vai. O bom desenvolvimento da gestão vai ser melhor alcançado se esses cargos intermediários estiverem ocupados por pessoas que conhecem os principais entraves, sabem interpretar a legislação, têm conhecimento de interlocutores de outras esferas, fornecedores, parceiros, representações da sociedade, etc. Sobre a escolha dos ocupantes de cargos comissionados e de funções gratificadas, deve-se seguir a orientação da recente súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 25. Essa súmula dispõe que é inconstitucional a nomeação de parentes como pais, avós, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, tios, cônjuges, sogros, genros, noras, cunhados. Primos não estão incluídos. Igualmente, não há impedimento de que esses mesmos parentes sejam designados para cargos políticos, como é o de secretário municipal. Aí a Constituição concede o status de agente político. Caso ocorra a nomeação em desacordo com essa súmula 25, a interpretação corrente é no sentido de que qualquer cidadão ou instituição interessada vai poder recorrer ao judiciário para pedir a sua anulação. Então, prefeito e prefeita. E é importante que o governante do PT dê um bom exemplo nisso e em tudo que compõe o campo da ética, da ética profissional, da ética na política. Você é um exemplo para nós. E a nomeação dos cargos comissionados, dos cargos políticos, dos cargos da prefeitura, tem que seguir essa boa tradição do PT, de grandes governos, governos voltados para a população, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para diminuir a desigualdade, porque esse novo Brasil precisa de um novo comportamento também na política. E você é o líder desse novo Brasil do PT aí na sua cidade. Então, um bom governo. Nós vamos estar do seu lado, acompanhando e torcendo para que a sua gestão seja um grande sucesso.